Devagar, devagar que é uma festa, mas deixa pra segunda, porque eu vou ficando por aqui um ótimo final de semana, até amanhã, uma da tarde no caso de polícia. Beijão, Isabela, boa noite, bom jornal pra você. Boa noite, Pimenta, obrigado, um ótimo final de semana, até segunda-feira. E boa noite a você que nos acompanha em todo o estado, a gente abre o Pararecord de hoje com uma operação da polícia civil que fechou 30 pontos clandestinos de venda de botijão de gás de cozinha. A maioria dos estabelecimentos armazenava os produtos de forma irregular. Em um dos locais, 20 botijões foram apreendidos dentro de um banheiro, um verdadeiro perigo para explosões. A operação gás legal aconteceu nos bairros da Marambaia e Pedreira, em Belém, e na Cidade Nova, em Ananindeua. Um ótimo final de semana e até segunda. E aí